Salve rapaziada, eu sou o Digão E esse é o Toy E esse é o meu canal, o próprio Digão Hoje é o primeiro dia de 2022 Então se você gosta de conteúdo Inútil e de baixo orçamento E humor de mau gosto Se inscreve Deixa seu, sei lá O que é pra deixar Vídeo novo toda semana no canal Só não sei se vai ser bom